Interior de São Paulo, nosso mandato presente e o povo aqui quer Lula presidente. Tudo bom, nosso deputado? Esse aqui não é meu deputado, é nosso deputado. Vamos lá? Vem, vem, vamos lá. Não tem cerimônia aqui, não. Toda vez a gente fala que a eleição é importante, mas essa é mais que todas. Porque se continuar esse governo que está aí, o nosso Brasil vai derreter, vai acabar. São 12 milhões de pessoas desempregadas, nós temos uma situação de custo de vida que não para de aumentar. O governo não faz nada, nada, absolutamente nada para melhorar a vida do povo. Eles usam muita fake news para convencer as pessoas a não votar no Lula. Eles usam fake news para dizer que o Lula vai fechar as igrejas. Eles usam fake news para dizer que o PT é contra a família. Gente, nós somos o partido que mais defende a família. O PT foi o partido que mais gerou emprego no Brasil. Foi o partido que mais construiu casa. O que uma família precisa? Precisa ter casa, precisa ter emprego para trabalhar, para poder levar comida para o prato. Então tem muita coisa errada no Brasil. E é por isso que nós lutamos muito para o Lula voltar a poder ser candidato. E é a esperança nossa, a esperança do Brasil, que a gente volte a ter um governo que olha para o povo, em primeiro lugar, leis para o povo brasileiro. Isso que eu queria pedir esse apoio de vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto